Alô Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde a você meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família aí acompanhando quem exija seus direitos e agora eu já fico aqui na minha companhia, Socorro Sampaio, o Câmera 13, o programa da nossa gente há 14 anos ao lado do povo do nosso estado Olha, agora 12 horas e 50 minutos, hoje dia 30 de junho, nesta edição nós vamos fazer um giro comunitário por vários bairros da cidade de Manaus Os moradores que estão solicitando aí a presença do Câmera 13, mas olha, deixa eu falar pra você que está aí do outro lado, não é? Que por motivos técnicos, o espetáculo Cinderela, que aconteceria no dia 9 de agosto no Teatro Manauara, será adiado, tá certo gente? Uma nova data ainda não foi definida, mas quando for, será aqui confirmada e apresentada através do Câmera 13, tá certo? Mas atenção, você que é papai, você que é mamãe, você que enviou fotos aqui para a nossa promoção, podem ficar tranquilos A partir de hoje, a nossa equipe que já está aí selecionando as vencedoras, terão aí, não é? O seu dia de princesa no salão Funny Hair Infantil O nome das princesinhas ganhadoras serão revelados em nosso programa amanhã, sexta-feira portanto, tá? Dia 31, além disso, elas garantem também entradas e fotos no camarim com os artistas A Band, a Amazonas e a Mega Eventos agradecem a todos que participaram E reforçam que o espetáculo só foi adiado, tá? Uma nova data será marcada, ok? Olha gente, agora a gente vai mostrar aqui, lá no Valparaíso, onde um jovem, um adolescente de apenas 17 anos Sofreu uma descarga elétrica ao tentar recuperar o seu papagaio, ou seja, a sua pipa Nosso programa fez a reportagem e o Ademildo José traz mais informações O Câmara 13 hoje está na rua Timbó, no bairro Valparaíso, zona leste de Manaus Esses moradores acionaram o programa da nossa gente para chamar a atenção da Prefeitura de Manaus através das SEMAS Acontece que no dia 26 de junho, este jovem, Francinei Montalvão da Silva, de 17 anos Brincava de papagaio com um grupo de amigos exatamente aqui Quando de repente o papagaio engatou naquela árvore O garoto subiu, tentou tirar o papagaio, não conseguiu e morreu eletrocutado A família ficou desesperada, é um dia que vai ficar marcado para sempre na vida dos familiares Olha, o seu Carlindo é o pai do Francinei Ele chegou a ver o filho ainda agonizando lá em cima, não é isso? Pois senhor, quando o julho aqui está, foi para lá em cima, sentado num galho que até quebrou, até jogado no mato Eu tinha até o galho guardado lá em casa É uma cena que o senhor vai guardar para o resto da vida? Deus é fenda A senhora é a tia? Sou a tia Eu, quando eu cheguei aqui, na hora que todo mundo correu, porque eu cheguei a alcançar ele grudado no fio Eu ainda cheguei a dizer para ele, se ele estivesse me ouvindo, ele se soltasse do fio Porque o cordão dele estava grudado no fio, a mão dele grudada no fio Quando ele se descolocou, depois da queimadura do fio, aí ele se soltou No que ele se soltou, foi na hora que ele ia caindo de cabeça, foi na hora que eu gritei pelos meus irmãos Que só estava no momento só um, aí o mais velho Aí na hora que ele correu para me ajudar a parar ele, nós não conseguimos resistir Pegar ele no braço, porque só eram nós dois mesmos Aí na hora que ele caiu de cabeça, que ele voltou de novo Que quando eu cheguei aí, quando nós tentamos reanimar ele, na hora que os pessoal chegaram aqui, tentaram reanimar Que eu peguei aqui nisso aqui dele e já estava com o escoteiro quebrado Essa ave aqui vai ficar na minha lembrança enquanto não tirarem, gente Essa ave aqui me deu um sofrimento, eu não moro aqui perto da minha mãe Mas toda vez que eu passo aqui para estar aqui com ela Essa ave é uma lembrança muito grande de ver meu sobrinho grudar nesse fio Então é isso que eu quero que tire essa ave daqui Porque se eles não tirarem pela lei, a gente tem como mandar tirar essa ave Daqui, porque para nós não está dando mais não Foi um acidente que aconteceu e a gente espera que não venha a acontecer com outros Porque eu tenho entrado em contato com a SEMAS, ligado E eles não têm me respondido, atendido o telefone E a gente está pedindo que ela venha tomar uma atitude E não só nessa ave, como tem outras aqui embaixo, que estão na mesma situação Agora só lembrança Lembrança que a gente sente muita saudade dele, né E a gente quase não tem nem força para falar, por causa que ainda está recente, né E a gente sente saudade dele, por causa que ele era um menino querido aqui no bairro, aqui na rua, no colégio Entendeu? O orgulho da família O orgulho da família, é um menino muito querido A cidade é a rua Timbó, aqui no bairro Valparaíso Então as árvores estão bem localizadas na esquina, em frente a essa igreja evangélica E é claro que os moradores, como o próprio pastor Isaac já falou, entrou em contato com a SEMAS Mas até agora não obteve nenhuma resposta positiva Então fica aqui o apelo do programa Câmera 13 E também a solidariedade do programa da nossa gente a essa família Devido a perda do Francinei de apenas 17 anos Que morreu no dia 26 de junho, quando brincava de papagaio Exatamente aqui nessas árvores Ele morreu eletrocutado As imagens são de André Luiz e a reportagem de Ademilton José Para o programa da nossa gente, o Câmera 13 É esse fato lamentável, triste, não é? E que com certeza até revolta aí os familiares Como a gente viu, aquela senhora que faz parte da família do Francinei Que infelizmente hoje nos deixou mostrando aí essa árvore Porque claro, foi exatamente o lugar onde um jovem de apenas 17 anos perdeu a vida, não é? Agora também falar dos riscos Porque essa afiação elétrica, ela passa pela árvore A árvore cresceu muito e acabou até mesmo escondendo aí essa afiação Essa afiação elétrica, forte, perigosa, que tem uma descarga poderosa E o Francinei, de 17 anos, já era um adolescente Mas a gente sabe também dos riscos A gente quer alertar aqui no Câmera 13 Porque a gente percebe aí crianças Crianças de 7, 8, 10, 11 anos de idade Não é? Adolescentes também Correndo lá, empinando pipa, papagaio Que a gente sabe que é uma brincadeira assim milenar, né? Tradicional Mas por isso a importância dos pipódromos Que é aquele espaço Aquela área que foi criada Hoje a lei A Câmara Municipal fez essa lei existir E hoje ela é a realidade Onde não tem afiação Essa rede elétrica aí Forte, não é? E também o cerol Que é muito perigoso, gente Já matou muitas pessoas Muitos motociclistas, não é? Ciclistas Pessoas que trafegam-se Que andam pelas ruas Então, olha aí A gente quer mostrar Para que o Francinei hoje Seja também esse exemplo aí, não é? Para que outros jovens não venham a perder suas vidas E a gente lamenta muito A gente quer lamentar aqui Ser solidário ao sentimento Que a família do Francinei hoje está vivendo, né? Ele que, segundo os familiares E com certeza era Um bom rapaz Um bom vizinho Um bom irmão Um bom filho Um adolescente Que tinha ainda todo o futuro pela frente Então a gente realmente aqui Quer lamentar Tá certo? Aqui, antes de chamar o intervalo comercial Agradecer a todas as pessoas As mensagens de ontem Não é? Pelo dia do meu aniversário Agradecer a todas as palavras de carinho De amizade Dizendo que acompanham já há tanto tempo O Câmera 13 A gente fica muito feliz de saber, não é? Porque tudo que a gente apresenta Que a gente mostra A gente informa É feito com muito carinho Só pra você Telespectador do Câmera 13 Tá certo? Quero mandar um abraço aqui Para o Luciano O irmão da Nazaré A Naná Que não perde um dia só O Câmera 13 O Júnior É Menininho de pernas grossas Também Aqui pra Cláudia Que fez aniversário Que Jesus te abençoe, tá? Claudinha Aqui também Pra Irlane A Cliane A Joelma E também A Jennifer E a minha querida princesa Elisângela Elisângela, obrigada Tá bom? Pra você aí Pelo carinho Olha, eu quero mandar um abraço aqui Pra Vânia Fernandes Também Todo esse pessoal tá lá Pra atender você Olha, a gente vai fazer Um intervalo comercial Agora é 13 horas e 1 minuto Não saia daí Porque o Câmera 13 Volta já já Então, olha Eu quero chamar agora A sua atenção E pedir a sua ajuda Porque nós temos aqui Esse quadro De pessoas desaparecidas As famílias Nos procuram Todos os dias Pra pedir ajuda E a gente sabe Que nesse momento É um momento muito difícil Pra essas pessoas Que perde alguém, né? Que sabe que essa pessoa saiu Não sabe se ela está bem Se ela vai voltar O que aconteceu E não é diferente A situação aqui Que nós vamos mostrar Da Maria Luzia Que ela está à procura Da Lorena da Costa A Lorena Ela tem 22 anos É uma jovem especial Né? E nós precisamos ajudar A essa família O repórter Demilto Gizé Tem mais informações A dona Maria Luzia A irmã não envolveu ela Só que agora Ela sumiu Tá com seis dias Eu já fiz procuração Em todos os bairros Ainda não encontrei ela E ela é um pouco especial Eu não sei se alguém Tá com ela Se ela tá na casa De alguém Que alguém Veja ela E entre em contato Comigo, né? Já fazem quantos dias Que ela desapareceu? Hoje Tá fazendo seis dias Seis dias? É E a senhora mora onde? Eu moro no São José 3 Ela saiu Ela disse que ia onde? Ela ia comprar pão E não voltou mais Desde lá desse dia Olha, se alguém souber Do paradeiro da Lorena Da Costa Pereira Que entre em contato Através dos telefones 9913-6002 E 99430-7162 A dona Luzia Que é a mãe Está aqui Muito preocupada Até porque Não só ela Mas também como toda a família Não sabem As informações do paradeiro Dessa jovem De apenas 22 anos Que é uma pessoa especial Se você souber O paradeiro É só entrar em contato Com a produção do programa Para os números Que já foram citados Ou até mesmo a polícia Não é, Doutor? Tá bom, obrigada Me agradeço muito Se alguém entrar em contato Que vê ela Com certeza Em breve nós teremos Uma resposta positiva E essa jovem De 22 anos Deve voltar novamente Ao lar da família Olha, portanto Eu quero mostrar mais uma vez A foto da Lorena Ela tem alguns problemas Não é, mentais E de fato Não é fácil Para a família Ficar nesse momento Sem ter informações Sobre a Lorena Que tem 22 anos Se você tiver alguma informação Sobre essa moça Que nós estamos mostrando Hoje aqui É a Lorena Que está desaparecida Ok? Você pode entrar em contato Com os números Que estão aparecendo Aqui no seu vídeo Tá certo assim? Olha, agora a gente vai até O bairro do Japim Conhecer algumas dificuldades Que os moradores lá Apresentaram Para a nossa equipe De reportagem O nosso repórter Gerson Guerra Foi o repórter Que fez a matéria Conjunto 31 de Março Localizado na Zona Sul De Manaus Esse nome foi dado Em homenagem A Revolução de 1964 Com o passar do tempo Muitas famílias Vieram morar No entorno desse conjunto E aí Se denominou De bairro do Japim Hoje É um bairro consolidado Inclusive com viaduto Onde nós estamos É um local De muito comércio Mas também Tem muitos problemas Quem mora aqui no conjunto Vive vulnerável Principalmente Essas residências Que dão os fundos Todas Para esse terreno Que está abandonado Praticamente Tem muito pedregulho Muito mato E aqui Segundo informações Dos moradores A noite É um perigo Porque a marginalidade Impera E até agora Não foi feito nada Eu vou subir aqui Para conversar Com essa moradora A gente não vai Identificá-la Vou chamar ela de Joana Joana eu queria que você Contasse um pouco Da história O que já aconteceu por aqui Bom Esse local Ele acaba virando Um lugar Onde muitos usuários De droga Se reúnem aqui E às vezes Assaltantes Quando realizam Furto Ou assaltos Aqui próximo Eles vêm se refugiar Nesse lugar E muitas vezes Eles entram em nossas casas O que aconteceu Por ser um lugar Abandonado Eles já entraram Nas nossas casas Aqui Não tem uma casa Dessa aqui Que não tenha sido invadida E durante a noite Eles passam Para as ruas do conjunto Fazem assaltos E usam aqui Para fugir Deixa eu conversar Com uma outra moradora Aqui também Que com certeza Tem o que reclamar A gente tem muito O que reclamar Porque quando eles Estavam fazendo isso aqui Começaram a falar Que iam fazer Um serviço social Aqui Tudo Uma obra social Tudo bem Deixaram abandonado Aqui dá tudo Que não presta Então a gente Está meio cedo Isso aí Aqui atrás Você vê parte Do conjunto 31 de março Aqui o viaduto Nós estamos nessa área aqui Onde já foi um espaço De lazer também Segundo os moradores Aqui nessa área Tinha pelo menos 10 campos Até mulheres Jogavam bola A gente vai conversar Com eles aqui Para saber melhor Dessa situação A senhora jogou Muita bola aqui na área Joguei com meu time Meu time era Brasileirinho e feminino Agora nessa época Não tem mais ninguém Porque as meninas Não tem mais onde brincar Não tem onde Essas crianças se divertirem Só é mesmo Uma beirinha de criança Para jogar E acabou Se não tem Nós queríamos aproveitar Agradecer a Deus E o Câmara 13 A nossa oportunidade De nós adentrar Para falar Para o poder público Pedir a ele Que se tem um pouquinho Mais de visão Para a gente Sensibilidade para a gente Para construir Um centro esportivo aqui Eu tenho receita médica Para fazer academia E não tenho condições E ali fica muito longe E aqui seria ideal Uma academia para nós As crianças aqui Não tem uma área de lazer Principalmente as crianças Eu como sou Me conheço Sou jogador profissional Então Tudo bem Mas eu quero ver as crianças Porque o esporte Tira as crianças de droga Tira de tudo isso aí E esporte é uma coisa Que quem não gostar de esporte Esporte é saúde Você vê a situação dos moradores Alguns por medo Até gravam De costas Ou então Muitas vezes Pedem para Só colocar a voz Por medo Gente Porque nós chegamos A um momento Infelizmente Das nossas vidas Onde a violência Acaba fazendo Aquela pessoa Que não deveria ter medo Temer E aí os bandidos Ficam soltos Os bandidos Mostram a cara Os bandidos Principalmente aqueles Que são menores A gente só pode dizer As iniciais Do nome Ainda com a venda Nos olhos Os bandidos aí Que ficam aproveitando Inclusive chega Assim na sua casa Não é Faz você implorar Pela sua vida Porque assim Eles fazem Infelizmente Não querem mais Só roubar Só furtar Só assaltar Muitas vezes Eles fazem questão De matar Porque assim Eles gostam Não é E também É uma forma De eles aparecerem Para os outros Dizer que são Os bambambães Da violência Infelizmente Não é gente Olha Sinceramente A gente tem que jogar Duro mesmo Pesado Tem que levar Lazer Esporte Os moradores Estão certo Educação Não é Porque a gente Percebe Que a gente Tem que trabalhar Lá embaixo Lá embaixo É infância ainda É fazer com que As nossas crianças Sintam prazer Em viver E estando do lado Do bem Não é E assim Aos poucos Sendo adolescentes Também Gostando de estudar Praticar um esporte Preencher a mente Porque a mente vazia Todo mundo sabe O que acontece Né A ociosiedade E aí a gente sabe Também Como muitas áreas Estão assim Completamente Abandonadas Que são áreas bonitas Áreas que poderiam De fato Ser feita ali Ser construído Algum benefício Pra comunidade Né E atrair a família Atrair as crianças A gente tem que dar Um fio aí Nessa violência Certo Olha Então eu quero aqui Agradecer Aos moradores Do bairro Japim Contem sim Conosco Nossa produção Já está entrando Em contato Também Aí Com o governo Com a prefeitura Pra a gente Poder ajudar Aí essas pessoas E essa área Já é uma área Ali próxima Ao quarentão Onde os moradores De fato Tem mesmo Essa necessidade De levar Mais qualidade De vida Para os moradores Olha A gente quer convidar Você Que está aí Nos assistindo Pra esse evento Que vai acontecer Quero até aqui Mostrar Pra você Que está em casa Uma festa Folclórica Agora Agostina Né gente Das princesinhas Do Arraia É lá do Jorge Teixeira Né gente O local Vai ser lá na escola Estadual Cleomins Teixeira 4 É isso? Lá na etapa 4 Do Jorge Teixeira Número 10 Conjunto Arthur Virgílio Às 19 horas Portanto Todos estão convidados Essas gatinhas São lindas Fofuras Demais Já estiveram aqui Várias vezes E agora A festinha é delas Tá certo? A gente vai lá participar Olha A gente vai pro pequeno Intervalo comercial Agora 13 horas e 15 minutos Daqui a pouquinho Vamos atender aí Ao pedido dos moradores Terra Nova Lá gente Um problema de infraestrutura Terrível É claro que a gente vai Também conhecer juntinho Daqui a pouquinho Após o intervalo comercial A gente já vai direto Agora lá pro Terra Nova Mais um bairro Sendo atendido aqui Pelo Câmera 13 Nós que já estivemos Em várias áreas da cidade Queremos agradecer A todos os telespectadores Que nos acompanham No dia a dia Há 14 anos Agradecer a você Que curte aqui A nossa banda de Amazonas É sempre um prazer Poder estar aqui E sabendo que você Está aí do outro lado Nos acompanhando Né gente? Agora atendendo também A gente vai pra lá A reportagem do Câmera 13 Está no bairro Terra Nova 1 Aqui mais precisamente Na rua 7 de setembro Essa rua Ela é bastante longa Ela termina lá Na avenida Liberdade Né? Que já dá acesso Pro Terra Nova 2 Agora a situação aqui Realmente é muito ruim Vou te contar Está aqui nem Taba de pirulito É melhor pagar 3 reais de hoje Do que pagar peça de carro Meu patrão A gente vai pegar Um passageiro aqui A gente tem que arrodiar Lá pelo Manoa Pra poder voltar Pra ir atender Na Chico Mendes Novo Irael Aqui a 7 de setembro Está ruim Está ruim Aqui está ruim demais Essa rua é uma rua De acesso De acesso Pra outra Terra Nova 1 1 por 2 Tem um shopping Que está mais aí na frente Então aqui Esse caminho aqui Coliga vários bairros Da cidade de Manaus Como vocês estão vendo Mas aqui Sempre acontece isso O Valdir É uma das pessoas Que mora aqui próximo Valdir Aqui a avenida Está um pouco feia Mas segundo você Eles já estiveram aqui Fazendo algum serviço? É O Distrito de Água Já passou por aqui Já fez esse serviço Duas ou três vezes Só que assim Tem que haver Um serviço de qualidade Ou seja Drenagem Se você verificar E filmar Você vê que está faltando Meio fio Entendeu? Então assim A curva lá embaixo Está muito pior Já houve até Risco de tomamento De veículos Porque existe Um desnível da pista E a gente está Está ali correndo Esse risco Entendeu? Trafegar em Manaus Não só aqui Como em várias vias Da cidade Como Nova Cidade Nova Cidade Parece um Uma tábua de pirulito Agora você falou Que parece que tem Uma promessa De entrar aqui Ao mutirão? É Eles falaram Que isso aqui Está no plano Mas quando? Essa situação Já está se arrastando Há três anos Toda a comunidade A terra nova Está abandonada É possível Porque ninguém Até hoje Está fazendo nada Pela manutenção Das ruas E elas estão Ficando muito Esburacadas E causam acidentes Aqui já causou Vários acidentes Você vê A cada cratera Que está Os buracos aqui Estão ficando Cada vez maiores E é arriscado Um atropelamento Das crianças Carro Em constante Movimento E fica muito difícil Então a terra nova Está abandonada Nós pedimos Providência Das autoridades Aqui do bairro Tábua de pirulito Olha aí Gente Está na boca De todo mundo Quem passa Por áreas Como essa Como a gente Está mostrando aqui Através da reportagem Do Gerson Guerra Lá no nosso Terra nova Nosso querido bairro Um bairro Tradicional Aqui da nossa cidade A gente Há tanto tempo É claro Que os moradores Também Sonham E pagam Seus impostos Para que tenha Esses serviços Garantidos O serviço De infraestrutura É um dos serviços Também Que tem que vir Através do pagamento Dos impostos Portanto Então a gente Faz esse apelo Aqui Através do Câmera 13 A Seminfra Secretaria de Infraestrutura Do município Nosso amigo Aqui Alexandre Uma pessoa Que tem tentado Ao longo do tempo Atender A todas as solicitações Do Câmera 13 Vai ser mais uma solicitação Feita aqui pelo programa E se Deus quiser Em breve Nós esperamos Que não haja mais Essa tábua De pirulito Apesar de que Meu colega Assim Nós estávamos dizendo Aqui O nosso cinegrafista Que a tábua de pirulito Quando você puxa o pirulito Sai uma coisa boa Gostosa Docinha Enquanto o buraco Aí Só prejuízo Não dá Não dá Nós esperamos Que em breve Esse problema Chegue ao fim Agora 13 horas e 23 minutos A gente vai agora Com o Gerson Guerra Lá pro Jorge Teixeira O povo lá Ama o Câmera 13 Né E nós também A vocês Obrigada Aí gente Pelo carinho Ok E lá Tem alguns probleminhas Não é ali próximo A Rua do Fuxico É isso Apesar de ter Esse nome aí Carinhoso Rua do Fuxico O que menos acontece É a fuxicada Né gente Rua do Fuxico Aí um beijo Pra todo mundo Que trabalha aí Na Rua do Fuxico Vamos pra lá Com o Gerson Guerra A reportagem do Câmera 13 Veio até a Rua Hilário Burjão Com a Rua Sálvia Aqui no bairro Jorge Teixeira 1 A pedido dos comerciantes E também Das pessoas que trafegam No dia a dia Por essa rua Aqui ó Você tá vendo Que tem um buraco Já bastante grande É colocado ali Inclusive um cone E aqui tá vazando Muita água Segundo informações Das pessoas Que passam por aqui Que trabalham aqui Nessa área Olha só A Manaus Ambiental Esteve aqui a coisa De uma semana Consertando Esse vazamento Mas já voltou de novo Muita reclamação Os clientes reclamam Da falta de estrutura Aí né E a gente pede o apoio De vocês Né Com o poder público Que venha Verificar nossa situação aqui Né Porque fica complicado A gente trabalhar Tá complicado Aqui até a estacional Caminhão Quando passa esse buraco Às vezes o bicho Fica forçando A gente até quebrar o caminhão Entendeu Aí tá complicado Pra quem precisa Desse local Pra estacionar Entendeu Fica complicado Os clientes Não querem mais nem parar Na loja pra comprar Porque não tem um estacionário E onde tem um estacionamento É assim Cheio de buraco Entendeu Bom Aqui a Manaus Ambiental Também abriu esse buraco Aqui pra consertar Um cano que tava vazando Segundo informações Das pessoas que trabalham Aqui nos comércios É de que tava vazando Muita água Manaus Ambiental Já esteve aqui Consertando Mas até agora Não foi feito O trabalho de recapagem Vou passar aqui Com esse motorista Rapidinho Esse buraco aqui Tá prejudicando vocês Tem que estacionar aqui Com certeza Tive que deixar meu carro No meio da rua Aí passa um guarda Me multa A culpa ainda é minha E a prefeitura Não faz nada Pra tomar providência Bom Aqui já é uma rua Bastante movimentada Uma rua que realmente tem Passa muitos carros E as pessoas precisam Estacionar aqui No dia a dia Só que Com esse buraco Que fizeram aqui Que foi feito Pela Manaus Ambiental Pra poder consertar Essa tubulação Não vieram fazer A recapagem Aqui do asfalto E o que tá acontecendo É isso Tá prejudicando Tanto os comerciantes Como também As pessoas que trafegam Por aqui no dia a dia E que precisam Também estacionar Imagens de James Alain Reportagem de Gerson Guerra Para o Câmera 13 Tá vendo só gente Apesar de ser A rua do Fuxico É a rua do trabalho Porco Essa é a palavra Que foi feita aí Pela Manaus Ambiental Tem muita gente Que até pensa Que é trabalho Da prefeitura Mas tá aí A empresa Que presta serviço Aqui na cidade de Manaus Mudou de nome Mas os problemas São os mesmos Né E aí a população É que paga E paga caro Paga caro Porque você viu aí O que disse o motorista Ele foi obrigado A deixar o veículo No meio da rua Atrapalhando todo o fluxo Que já é uma área complicada Na cidade De trânsito Pesado Porque a Manaus Ambiental Fez esse trabalho aí Que a gente tá mostrando Foi lá Consertar um cano Piorou 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 ainda Agora quebrou tudo E os moradores E as pessoas que Fazem compras Nessa área Os motoristas Os funcionários Das lojas Os donos Das lojas É que tão passando aí Toda essa dor de cabeça Então a gente faz um apelo Aqui a Manaus Ambiental Pra que crie vergonha Né E respeite mais A cidade de Manaus Olha agora 13 horas e 27 minutos A gente vai embora Mas amanhã vamos estar de volta Sexta-feira Dia de dança Continue aí Que toda a nossa programação É feita com muito carinho Só pra você Gente Fiquem todos com Deus E até lá